Eu fiquei com a certeza No branco daquela tarde Afogada no teu rosto Porque o mandorinha arde No branco daquela tarde Afogada no teu rosto E fiquei com uma saudade Do ramo preso na haste Era uma sombra esperada No peito da madrugada A dizer-me que ficaste Era uma sombra esperada No peito da madrugada A dizer-me que ficaste Alongaste a cor dos olhos Como as nuvens que há no céu Por isso eu tenho a certeza Do destino e da riqueza Que há no meu rosto e no teu Por isso eu tenho a certeza Do destino e da riqueza Que há no teu rosto e no meu Falam do vento Que importa Se é uma força conseguida Dentro do meu coração Porque é branca a tua mão Beijo a noite e dou uma vida Dentro do meu coração Dentro do meu coração Porque é branca a tua mão Beijo a noite e dou uma vida Beijo a noite e dou uma vida